Ao tentar baixar o CRLV, o documento digital do veículo no site do DETRAN ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, algumas pessoas se deparam com a seguinte mensagem. Código de segurança CRV não pertence ao veículo informado. Jaime Marcos, eu não possuo o CRV, que é o documento de transferência, apenas o CRLV digital, que é o documento de rodar no dia a dia. Porém, nele contém duas numerações que estou usando para baixar o CRLV e está me retornando a seguinte mensagem. Código de segurança CRV não pertence ao veículo informado. Por que estou recebendo essa mensagem? Provavelmente você está usando o número do código de segurança do CLA. Esse número não pode ser usado nem para baixar o CRLV documento de rodar, nem tampouco ser usado em caso de transferência de propriedade de veículo, onde será indispensável o número do CRV, bem como o código de segurança, para concluir o trâmite. Ok, o número do CLA não funciona, porém tem outro número, abaixo da palavra, número do CRV. Essa numeração pode ser usada para baixar o CRLV, bem como usar em caso de transferência de veículo? Não. Essa numeração indica que esse veículo foi registrado dentro do período em que começou a valer os documentos digital veicular e, portanto, esse veículo possui a ATPV digital. Mas, afinal, o que significa o código de segurança do CLA? A sigla CLA significa Certificado de Licenciamento Anual. É o documento que comprova a regularidade de um veículo automotor elétrico articulado, reboque ou semireboque e deve ser expedido anualmente por órgão executivo de trânsito do estado onde o veículo se encontra registrado. E o número do CRV presente no licenciamento digital? Esse número nada mais é que o número do documento. Para quem tem o CRV DUT antigo, ele está impresso em negrito no canto superior à direita, acima do código de segurança. Portanto, nem o código de segurança do CLA, nem tampouco o número do CRV devem ser usados para baixar o CRLV digital. Se você tiver qualquer dificuldade para baixar o seu CRLV, entre em contato conosco nesse telefone que está aparecendo aí na sua tela que nós baixamos o CRLV para você, beleza? Jaime e Marques, você só baixa CRLV? Não. Consulte o catálogo no perfil do nosso WhatsApp que lá você vai encontrar vários serviços oferecidos por nós. Então, se você tiver qualquer dificuldade para baixar o seu CRLV digital aí, estando em seu nome ou não, entre em contato conosco que nós baixamos o documento em PDF e enviamos para você. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, se te ajudou deixa o like, também conto com a sua inscrição. Um forte abraço a todos e até a próxima!